Inacreditável, o governador de Minas Gerais compartilha em seus stories com Bom Dia, citação de Benito Mussolini. Não há nem o que falar. Aí o que o Zema compartilhou, na verdade? Fomos os primeiros a afirmar que, quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo. Benito Mussolini. Ele compartilhou esse texto do Mussolini e falou Bom Dia. Isso aqui é assustador, tá? Porque não é difícil de entender que o Zema tá criticando. Isso. Basicamente o Zema tá falando que a galera do STF é o Mussolini. Isso aqui é basicamente o que os iluministros estão defendendo hoje em dia. Com um aval, né? Com a chancela de todo esquerdista. O que o Zema tá fazendo aqui? Ele tá basicamente mostrando que os esquerdistas estão fazendo exatamente o que o Benito Mussolini disse. Isso aqui é uma crítica à esquerda. É uma demonstração de quem são os verdadeiros fascistas. Aí os analfabetos funcionais da esquerda, que é sempre, cara, é sempre. E olha essa bosta aqui, teve 6 mil likes, quase mil RTs, quando foi printado. Isso aqui em uma hora, em uma hora de publicação. Com certeza agora tem muito mais. Em uma hora de publicação já tinha mil RTs e 6 mil likes. Já tinha alcançado mais de 270 mil pessoas esse tweet. E as pessoas achando que isso aqui faz sentido. Tipo, ah, meu Deus. Olha aí o Zema exaltando o Mussolini. Cara, você não precisa ter dois neurônios funcionando. Não precisa ser um gênio da interpretação. Não precisa ser, tipo, caramba, nossa. Eu consegui entender, hein? Essa... Não é uma crítica difícil. Não é difícil, cara. Não é difícil. Assim, se você simplesmente partir da premissa de que não faria sentido ele citar Mussolini como sendo uma coisa positiva na própria rede social dele. Se você simplesmente partir desse princípio óbvio, você já vai tentar entender, tipo... Vamos ver isso aqui. Ele deve estar criticando, né? Sim, ele está. Aí eles compartilham como se o cara estivesse exaltando o Mussolini. E os idiotas da esquerda tudo concordando. E a droga do Sleeping Giants. Uma organização que existe pra cancelar as pessoas. Pra tirar a monetização das pessoas. Então, olha o papel ridículo que eles estão fazendo aqui. Basicamente, eles querem cancelar o Zema porque eles interpretaram com a bunda. Aí você fica se perguntando, será que essas pessoas são realmente muito burras? Mas, assim, será que a burrice é nesse nível mesmo? Que eles não conseguem... É pior do que uma criança tentando interpretar um gibi da Turma da Mônica? Será? Será que realmente é muita burrice ou é mau caratismo? É canalice? E aí a canalice também vai... Você percebe, né? Que se eles são canalhas pra fazer essa deturpação do que o Zema quis dizer pro público deles, é porque eles também sabem que o público deles é burro. E que eles vão ver isso aqui e vão achar... Nossa, o cara tá lá exaltando o Mussolini. Porque são todos idiotas úteis. São todos imbecis que não conseguem interpretar. Aí eles já direcionam pra interpretação errada. Então, assim, eu não sei o que é pior. Eu não sei o que é pior. Mas isso aqui... E digo mais, tá? Isso aqui é uma parada interessante até pra falar da questão da ilegibilidade do Bolsonaro. Eu até falei isso aqui no Twitter, recentemente, sobre a questão da ilegibilidade do Bolsonaro. O que mais me preocupa no Bolsonaro inelegível não é nem de longe o Bolsonaro. Isso aí, tipo, não é uma grande preocupação. Porque tem muita gente que tá fazendo aquela análise. Não, mas com o Bolsonaro inelegível, a direita vai ter que ter uma outra figura com muito menos rejeição que o Bolsonaro, que pode acabar unindo as pessoas. E eu não consigo ser tão otimista assim porque, na minha cabeça, é o seguinte. Tudo que fizeram pra tornar o Bolsonaro inelegível é bastante ridículo, tá? Tipo, o motivo da ilegibilidade, pelo menos essa aqui, primeira. Falam, ah, tem muitos processos. Uma hora ia acontecer. Enfim, mas esse que o pessoal decidiu, vamos tornar ele inelegível, é bizarro. É ridículo, tá? E não tem nada de bolsonarista falar isso. Porque é a mesma parada da cassação do Arthur, do MBL. A cassação do Arthur do MBL foi política, tá? A cassação dele foi bizarra. Não tem a ver com você achar que a fala dele sobre as refugiadas foi um absurdo. Porque foi um absurdo. A fala dele foi bizarra, foi grotesca. Mas caçar um deputado por causa de um áudio que ele mandou num contexto privado e que acabou vazando, é ridículo, mano. É um motivo esdrúxulo. Ou seja, a cassação foi política. E aqui é a mesma coisa. Então, a parada pra mim é o precedente que se abre. E tudo que eles estão fazendo pra acabar com a oposição. Olha toda a perseguição ao monarque. Recentemente teve vídeo ali que saiu no canal falando sobre como é bizarra essa perseguição todo ao monarque. Você tem pessoas de esquerda falando coisas muito mais escabrosas do que o monarque disse e que não tem essa perseguição, não são censuradas. Você tem pessoas de esquerda questionando a democracia quando questionam o impeachment, Falando que foi golpe. Cara, a Globo já apoiou o golpe militar. Apoiou o golpe militar e não perdeu a sua concessão como querem fazer com a Jovem Pan agora por supostamente ter apoiado ali o golpe do Bolsonaro. Eu não preciso entrar nessas questões todas técnicas que muitas pessoas já falaram que a posição editorial de uma empresa é diferente da posição das pessoas que fazem parte daquele veículo de comunicação. Então, existe uma posição editorial e existe a posição das pessoas que são chamadas pra falar no veículo. Então, a Folha de São Paulo é um veículo de esquerda, mas já chamou pessoas de direita pra comentarem, pra publicarem algumas coisas. Não quer dizer que a Folha então é direita, porque algum direitista já escreveu para a Folha. A posição editorial da Folha não é essa. Então, assim, são tantas questões bizarras, tá? Eles estão... A perseguição insana contra qualquer pessoa que endosse qualquer narrativa bolsonarista, a perseguição à Jovem Pan, a perseguição ao Bolsonaro, a essa figura, eles não vão parar por aí. E é isso que me preocupa. E por que eu tô falando sobre tudo isso nesse negócio do Zema? Porque digamos então que, beleza, o Bolsonaro tá fora do jogo, agora a gente tem que achar uma outra figura. Se for o Zema, o assassinato de reputação já começou. Vocês acham que vai ser diferente? Vai ser a mesma coisa. A pessoa que chegar a tomar uma posição de destaque na direita no lugar do Bolsonaro vai ser o próximo Bolsonaro. E não... 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 Cara, não dá pra falar... Ah, mas é só não cometer crime, é só não fazer merda, é só... Não é. Não é só não falar bobagem, não fazer merda. Eles vão encontrar qualquer coisa pra distorcer, pra deturpar, pra manipular. Lá atrás, quando tava começando, o Bolsonaro tava começando a crescer, o CQC fez matéria distorcendo falas do Bolsonaro. Então, se precisar distorcer a fala de alguém, como acabaram de fazer com o Zema aqui, eles vão fazer. Aí já vira aquela coisa, tipo, ó, o Zema é apoiador do Mussolini. Ó, o Zema é fascista, claramente fascista. Então, se for o Zema, vai ser o assassinato de reputação em cima do Zema e eles vão criar motivos pra tornar o cara inelegível também, se precisar, se tiver ameaçado. Pensem o seguinte, vocês acham que um sistema que passou por cima da nossa legislação, um sistema que passou por cima de todas as, sabe, de todas as leis possíveis, pra acabar com a oposição bolsonarista, pra acabar com o Bolsonaro, com a Jovem Pan, com o Monarca, com vários bolsonaristas que foram presos e tudo mais. Vocês acham que eles vão parar por aí, que eles realmente vão deixar uma oposição forte crescer sem que seja a próxima a ser retalhada? Só vão sobrar os inofensivos. Só vão deixar livremente fazer oposição quem eles considerarem uma oposição fraca, inofensiva e que não tem chance real de desbancar os ditadores desse país. É assim que começa, né, a parada da ditadura. A ditadura, que é até uma frase que passou aqui, que o pessoal tá compartilhando, escrita num muro, né, que a pior ditadura é aquela que se traveste de democracia. É isso, mano. Eles vão fingir que é uma democracia. Mas a gente não tem oposição. Se alguma oposição com chance de vencer aparece, ela vai ser perseguida, retalhada, caçada igual foi o Bolsonaro. E não tem a ver com... Não, mas é porque o Bolsonaro era muito ruim, se for alguém mais qualificado, não vai. Eles vão transformar essa pessoa no Bolsonaro da mesma forma, mano. Vão fazer ligação. Se for o Zema, vai ser isso, já é fascista aqui. Ah, mas o Zema também era bolsonarista, porque... Vão ficar fazendo relações. O Zema deve ter apoiado o golpe também, de alguma forma. Se for o Tarcísio... Pô, o Tarcísio é bolsonarista também, pô. Tava lá no governo do Bolsonaro. Então, assim, se for uma figura ligada ao Bolsonaro pra substituir ele, eles vão fazer de tudo pra jogar toda a aura negativa do Bolsonaro pra cima dessa pessoa pra fazer com que ela não seja uma opção viável também. E se for... Não, se for o Danilo Gentili. Vai lá. Então, se for o Danilo Gentili, uma pessoa que não tem nada a ver, uma pessoa que odiava o Bolsonaro, que não tem como você taxar de bolsonarista. Mano, aí o Danilo Gentili tá ligado ao MBL, e aí o MBL é aquele movimento onde o Kim Kataguiri já falou que... Já apoiou o bigodismo. Eu não tô dizendo que apoiou. Eu tô dizendo que essa é a narrativa que tá sendo construída. Não existe... Ninguém vai tá limpo o suficiente pra que não tenha nenhum podre, nada que vai ser usado pra assassinato de reputação ou pra justificar que essa pessoa defende ideais golpistas. Se for de direita, tiver força, tiver expressividade, tiver relevância, vai ser a mesma coisa toda vez, independente do nome. O nome não importa. O discurso contra essa pessoa vai ser sempre o mesmo. E se você ficar... E todo mundo que for comprando essa questão, tipo... Vamos lá. Virou o Danilo Gentili, então, agora. O Danilo Gentili, completamente anti-bolsonarista, que passou aí anos atacando o Bolsonaro. Vai começar essa parada. Tipo, o Danilo Gentili é associado a um movimento que defende o bigodismo. Ele também é associado ao cara que foi fazer turismo sexual lá. E, novamente, eu não estou dizendo o que foi. Estou dizendo qual será a narrativa. É associado ao cara que foi fazer turismo lá fora, né? E que assediou as refugiadas. Vão começar a trazer mais ainda os casos do MBL, do tipo... Ah, porque o Renan é envolvido em não sei quantos casos de empresas falidas e quantos milhões em dívida que ele tem. Mano, vai vir tudo aquilo. Ninguém tá limpo o bastante pra não ter nenhum discurso pra falar ó, essa pessoa é podre e vai ser vendida e vai ser batida nessa tecla o tempo inteiro. E se tiver, se essa pessoa... Se realmente, assim, aparecer um cara que não tem ligação nenhuma com ninguém. Pô, eu poderia me usar de exemplo. Eu não tô ligado com nenhum lado, com nenhum grupo político. Cara, eles vão inventar coisas, caçar coisas. Eles vão, tipo, se fosse eu, ia pegar um monte de recorte de vídeo meu, tirar completamente o contexto porque eles não estão nem aí. Não importa pra eles se tá em contexto ou não tá. E ia virar... Qualquer pessoa que defenda alguns ideais de direitos, vocês já sabem quais vão ser os rótulos básicos. Se eu fosse o próximo candidato a presidente, eu ia ser o racista, o machista, o homofóbico, o preconceituoso, o que não tolera minorias, o que odeia pobres... Esse já é o pacote padrão. Quem for ser a oposição ao PT, quem for ser a oposição à esquerda, se colocando como representante da direita, já vai automaticamente ganhar toda essa parada. Então já é uma pessoa que odeia seres humanos vulneráveis. Isso aí é o default. Isso aí já vai assim... Até porque se a pessoa não tá se colocando contra o movimento woke, contra pautas woke, ou contra, sei lá, socialismo e comunismo, essa pessoa não é de direita, né? Então o mínimo de munição ela vai ter que dar pra poder se colocar ali como um representante desse lado. E o resto, mano, eles criam, eles inventam, não importa. E aí, cara, eu te garanto que todo mundo que acha que o Bolsonaro é um boçal, um maldito, um escroto, um desgraçado, a pior pessoa do mundo e pensa, tipo, esse cara destruiu o mesmo à direita e tem que ser outra pessoa no lugar dele. A pessoa que entrar no lugar dele, se você for comprar tudo que saiu da mídia sobre o Bolsonaro, você vai achar ele tão ruim quanto ou até pior que o Bolsonaro. A próxima pessoa da direita vai ser a mesma coisa. Porque vai ser assassinato de reputação dia e noite. Como é que vocês acham que vai ser diferente, mano? Que não, agora vai vir um cara de direita limpinho, bonitinho, que vai falar melhor, que não vai ficar falando, não vai dar tanto pano pra manga, não vai falar tanta coisa comprometedora, vai ser um cara responsável, vai ser um cara que, tipo, não, esse aí, ele não vai cometer gafes nem deslizes, ele não vai dar munição pra esquerda. Esse é o cara, ele defende tudo certinho, preciso ali, não, sabe, não tem quase nem como tirar coisa de contexto. Mas vai acontecer, mano. A mídia vai transformar ele num novo Bolsonaro. Vai ser a mesma coisa no fim das contas. Porque ele é de direita, porque ele é a oposição, e a oposição não tá permitida. Então, é o que eu tô falando, só vai ter espaço real pra fazer alguma oposição sem toda essa perseguição, sem todo esse ataque, sem correr risco de se tornar inelegível por um motivo estúpido, e pode ser qualquer motivo, pra caçar, pra tirar o... O Mamãe Falei também tá inelegível, se eu não me engano, ele foi caçado e ele não pode mais concorrer, correto? Não é isso aí também? Por uma coisa que ele... Tipo, um erro que não tem nada a ver com o mandato dele. Um áudio que ele mandou no privado que acabou vazando. Então, assim, qualquer motivo pode ser usado pra caçar. Se alguém tiver chance de... Tipo assim, pô, tá crescendo esse nome pra caramba. Pode ser o Zeman, pode ser o Tarcísio, pode ser o Danilo Gentili, pode ser alguém diretamente do MBL, pode ser um cara novo que ninguém nem imagina. Se essa pessoa tá crescendo, tá realmente ficando forte, vai ser o alvo da vez e eles vão trabalhar pra que essa pessoa não tenha capacidade de concorrer de fato. porque é assim que funciona... Cara, eu não sei. Tipo, eu não me sinto numa democracia mesmo. Não me sinto. Está claro que não temos espaço pra fazer oposição aqui. Não existe. Esse espaço não existe. Então, não tem como comemorar a ineligibilidade do Bolsonaro pensando, tipo, não, pode ser bom porque agora vai vir um nome que vai aglutinar todo mundo. Que agora... É, se esse nome... Cara, a questão é muito simples. Vocês acham que eles iam fazer tudo isso pra tirar a ineligibilidade do Bolsonaro se eles achassem que de alguma forma isso pudesse favorecer a direita? Pra você que tá otimista nesse ponto, de pensar, não, eu acho que o Bolsonaro fora da jogada é bom pra direita, porque o Bolsonaro era divisivo, porque o Bolsonaro era ruim, porque o Bolsonaro não representa a direita, porque o Bolsonaro tinha muita rejeição, então vai vir um novo nome. Vocês acham que se você tá pensando nisso, se todo mundo, assim, que tá nessa onda de otimismo, tá pensando nisso, a oposição lá não pensou nisso. Os caras que estão mais interessados que todo mundo em acabar com qualquer um que possa fazer frente ao projeto de poder deles, eles não pensaram nisso? Vocês acham que eles não consideraram que pode vir um outro nome que vai aglutinar as forças da direita? Vocês acham que eles iam fazer toda essa força pra tirar o cara da jogada se depois... Se eles não fossem fazer algo pra caso uma outra figura fosse crescer, eles não pudessem ter algo pra fazer contra essa pessoa também? Enfim, tipo... Que realmente o sistema inteiro ia trabalhar pra algo que fosse ser bom pra direita em última instância? Que seria tirar o Bolsonaro da jogada, porque agora vai vir um outro nome melhor? Não faz sentido. Não faz sentido, sabe? Tipo... E eu repito, eu não estou falando isso porque eu queria que o Bolsonaro fosse o nome, o próximo nome. Não! Pode... Cara, realmente podem ter muitos nomes muito melhores. Eu não acho que... Por enquanto, não vi nenhum que realmente eu veja e pense, tipo, esse é o cara. Até porque eu meio que sou pessimista demais em questão da democracia. Eu acho que democracia é votar no menos pior. Você nunca vai ter, pelo menos assim, nos cargos executivos, né? Você não vai ter uma opção boa. É difícil, muito improvável que você tem uma opção que você realmente... Esse aqui é o cara bom mesmo. Você vai ter que escolher o menos pior, mano. Porque você vai... O melhor que você pode fazer é frear a enrabada que o Estado vai tirar no final das contas. Então você tem que tentar dar uma desacelerada. Todas as vezes que eu votei para o cargo, para o executivo, foi nesse sentimento. Quando eu votei no Aécio, foi... Eu nunca achei que o Aécio era maravilhoso. Eu achei que o Aécio ia ferrar menos com a vida do brasileiro. E depois de tudo que aconteceu no governo de Lima, eu continuo achando que o Aécio teria ferrado menos com a gente. Mas eu acho que o Aécio é ruim também. Ruim pra caramba. Então eu sempre fui com esse pensamento. E, mano, eu acho que não vai surgir um nome que seja bom assim. Tipo, esse aqui é o cara. E se ele tiver força, vai ter todo o trabalho para destruir o cara do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, tipo, a gente não... Eu sei que é um discurso muito pessimista isso. Completamente pessimista. Mas depois de ver uma parada dessas, depois de ver que eles podem tornar inelegível uma opção de direita pelo motivo mais imbecil que seja, por qualquer coisa, seja porque mandou um áudio num grupo privado, ou seja porque convocou uma reunião com outros chefes de Estado e, sei lá, falou que o nosso sistema não era tão confiável. Mesmo que na eleição que se sucedeu os números de votos tenham sido recordes, ou seja, é uma coisa que nem impactou diretamente na eleição. Tipo, ele não afetou a eleição em si. Eles vão inventar um motivo que for para acabar com a oposição que demonstrar qualquer tipo de força. Então, o que sobra para a gente? Na melhor das hipóteses, um centrão, um PSDB da vida, a direita permitida que não é direita. Vai sobrar uma esquerda menos radical, uma esquerda soft, que vai ser o picolé de chuchu de sempre, que não vai representar grande ameaça e que não vai vencer. Assim, eu estou pessimista nesse ponto, nesse nível. É mais ou menos isso que eu estou sentindo agora. Que a parada da inedibilidade do Bolsonaro, ela é ruim, não pelo fato em si, mas pelo que isso demonstra. O Zema aparece como uma das principais opções agora que o Bolsonaro está fora da jogada? Já começou, mano. Já começou. Tarcísio vai crescer? Vai ser com ele. Vai ser o Tarcísio. Ah, vai ser um outro nome underground aí que vai aparecer. Vai ser a mesma coisa. Ah, a mesma coisa. É difícil. É bem difícil ficar otimista nesse cenário. O que eu queria, se eu fosse... O que eu desejaria é um cara que chegasse com um discurso pesado anti-esquerda mesmo, total. Sem se dobrar a nada. Nada. Tipo, sabe, uma pessoa... Ah, impopular, talvez, não sei, mas assumidamente anti-feminista, anti-woke, anti-socialismo. É uma pessoa que realmente que defendesse bastante dessas pautas sociais que elas são mais presentes na discussão do dia-a-dia, que não seja só uma discussão econômica sobre capitalismo e socialismo. É uma pessoa que, tipo, realmente estivesse disposta a falar que a agenda woke é uma desgraça e que, sim, a direita tem que combater esse negócio e ficar batendo bastante nessa tecla. É uma pessoa que conseguisse ser eloquente e se comunicar bem em relação a isso, sei lá, tipo um... Tipo um Ron DeSantis nos Estados Unidos, né? O pessoal costuma pegar ele como um cara que está combatendo bem, fazendo um bom combate, a ideologia woke. Só que os Estados Unidos, eles têm uma vantagem muito grande, né? Que é o fato de que os governadores lá, eles têm bastante poder, né? Os estados, eles conseguem ter mais autonomia, então a esquerda não consegue aparelhar tudo tão facilmente quanto aqui no Brasil. Aí eles talvez lá ainda consigam travar um combate um pouco mais eficiente. Aqui, mano, eu estou totalmente desesperançoso. Hoje, eu não sei o que poderia acontecer para mudar esse panorama, para mudar a história do jogo, para mudar essa diretriz que a gente está vendo. Eles estão trabalhando muito mais pesado do que eu imaginava para acabar de vez com a oposição. A máquina de censura e de perseguição política da esquerda está mais descarada e mais ativa e mais veloz do que eu imaginava. Eu estou muito triste e pessimista porque está bem pior do que eu esperava. Eu esperava uma coisa horrível, tá? Com o Lula vencendo as eleições. Eu realmente esperava que a gente ia caminhar para essa direção, mas eu achei que ia ser mais devagar e mais disfarçado. Eu não achei que ia ser tão rápido, tão descarado quanto está sendo. Isso aqui, eu não consigo ficar otimista porque quando eu esperava para um cenário horrível e a realidade é muito pior. Que esperança que eu tenho nisso aqui? O que eu faço para ter alguma esperança? Para ficar, tipo, beleza, vamos torcer, vamos torcer para que exista espaço para uma oposição real. Vamos torcer para que eles não controlem as urnas de fato. Vamos torcer para que seja possível existir ainda uma opção de direita com chance de vencer de verdade que não seja só teatrinho e que a gente consiga chegar lá e tentar mais uma vez frear os avanços esquerdistas que claramente revidar a gente não está conseguindo mesmo e nas pautas sociais torcer para que lá fora o pessoal consiga combater a agenda woke de modo que isso comece a respingar aqui também que a gente bebe muito dessa agenda do que vem lá de fora. Então se vencerem o combate lá fora pelo menos a gente se beneficia aqui dentro também. Mas a política do Brasil eu estou não sei eu estou só eu posso tentar ficar um pouco otimista com essa ideia de que pode vir um nome que seja mais qualificado e que consiga aglutinar a direito novamente e que aí a gente tenha força para fazer uma oposição boa e vencer. Mas eu me sinto ingênuo quando penso dessa forma porque eu não consigo de fato acreditar nisso. Eu entendo que é até mais legal pensar nisso e é o que a gente vamos fazer o que a gente tem que fazer. o que a gente pode fazer? Vamos encontrar alternativa e fazer o que dá para fazer. Agora estou otimista? Não estou. Sinceramente infelizmente não estou. É isso. Ah tem uma pequena fagulha de otimismo na verdade que reside no impeachment por acreditar que talvez o sistema seja tucano e não petista. Por acreditar que talvez talvez exista uma chance de que sei lá o sistema prefere o Alckmin no lugar do Lula à frente do país e que as coisas deem uma uma piorada num ritmo mais devagar. Mas ainda assim é uma coisa tão pequena sabe? Eu não sei não sei mano é um meio otimismo não enxerga a ser um otimismo de fato é triste a situação do país aqui não não está legal não vou mentir para vocês na minha visão a gente está num cenário alarmante de verdade. tchau.